Para o amigo que já está desanimado, não está conseguindo soldar com o eletrodo revertido, tem a solução para você, esquece tudo o que você já viu de MIG sem gás. Esse é o resultado que eu consigo agora. Tudo tranquilo pessoal? Essa semana teve alguns comentários aí no canal, pessoal desistindo de soldar com o eletrodo revertido, dizendo que já tentou várias vezes, cansou de tentar. Hoje nós temos uma nova tecnologia, eu vou apresentar para você uma máquina hoje, se você não conhece ainda. Isso aqui, olha a qualidade dessa solda. Isso aqui é MIG sem gás. E já vou falando para você, é bem mais fácil e mais rápido o aprendizado no MIG sem gás, no FCAW. Eu vou mostrar para você três soldas aí, com imagens aí, para você ver claramente, inclusive essa aqui, com a imagem da poça de fusão, para você ver como que é fácil, vale a pena você experimentar a soldar nesse processo. O canal aqui é solda, serralheria e ferramenta artesanal. Se você gosta desse conteúdo, é só escrever, fazer parte da família, deixar o like aí para fortalecer. Vamos para mais uma dica de solda. Pessoal, as soldas do dia a dia, material mais utilizado aí na serralheria, pelo Robista, Vigaú simples, Vigaú enrejecido. Eu gosto de utilizar esse formato de bocal. É o bocal sem avanço, é o bocal afastado. Essa máquina já vem com esse bocal. Utilizando aqui o arame autoprotegido de um quilo, e dura bastante, um quilo de arame autoprotegido, você faz muita solda, pessoal, é impressionante. As três soldas mais utilizadas aqui na Vigaú. Essa máquina é recomendada até 3, 4 milímetros de pressura a soldagem em chapas. Eu já soldei chapa aqui com ela até 6 milímetros de pressura e ficou muito bom. Então vamos regular aqui entre 1,5 a 2 para soldar Vigaú, chapa 14. O ponteamento eu coloquei mais alto, vocês viram que eu coloquei ali 2,5. Para fazer o ponteamento, a gente sempre eleva mais a corrente, isso em qualquer processo. Está vendo, pessoal? Um ponteamento muito bom, deu uma fusão muito boa. Vigaú, vou fazer três posições aqui, posições que o pessoal tem dificuldade de soldar no eletrodo. É muito mais fácil no MIG sem gás, ainda mais com essa máquina aqui, que é a nova geração do MIG sem gás. Movimento vai e vem, está vendo, pessoal? Movimento vai e vem na posição 2F. A gente está fazendo aqui uma posição que chama 2F. Então, nessa posição, faz o movimento vai e vem, avançando a tocha inclinada um pouco para trás. Isso é um erro que o pessoal comete. Afasta muito a tocha, o arame fica muito longo ali, com o arame longo assim, você não vai conseguir fazer uma solda boa. Vai ficar ruim mesmo. Então, tem as técnicas, o segredo. E nem encostar muito o bico, igual eu estou fazendo aí. Se você encostar muito o bico, aproximar muito, você vai ter problema. Então, imagens aí para você, a posição do soldador. Use os EPIs, pessoal. Quando você usa uma luva boa, quando você usa um avental, blusão, uma máscara. Eu estou ali até de touca de soldador. Os EPIs, pessoal, não é só para proteger. É para a gente ficar mais confortável para fazer o serviço. A fusão que ela está dando. Está derretendo mesmo. Então, pessoal, a princípio aí, o cordão na posição 2F, movimento vai e vem. Sempre é bom ter uma escova de aço rotativa, aço trançado, está o que é mais dura. Fiz a limpeza com a escova de aço, está aí. Olha que cordãozinho mais ou menos, pessoal. Ficou ou foi top, não ficou? Ou ficou mais ou menos? Fala para mim aí. Eu acho que ficou muito boa por se tratar desse processo aí que vem se aperfeiçoando. E agora, a gente chama de nova geração. Então, nessa solda aí, a solda de cantinho, essa solda para quem está começando com o eletrodo... Pessoal, essa solda é complicado fazer. Quem está soldando com o eletrodo aí, está começando, sabe o que eu estou falando. E nesse processo aqui, é bem mais fácil, pessoal. Bem mais fácil mesmo. Você vai fazer um zig-zag, está vendo? Com mais detalhes. Você vai puxando, tá? Agora não é empurrando. Quando você pegar essa solda, você vai puxando, fazendo zig-zag ali, fazendo preenchimento. Porque o espaço ali é grande, está vendo? Então, você tem que fazer um zig-zag. Então, eu vou abaixar agora. O ponteamento foi feito a 2.5 com a nossa máquina aqui. Agora, eu baixei para 1.5. 1.5 a 2.0, você vai soldar a viga U em qualquer posição. Essa viga U na 14. Então, eu vou fazer uma imagem diferente aqui para vocês verem. Mais perto ali do soldador, mais perto da minha mão. Observe que eu vou fazendo aquele movimento que eu ensinei para vocês. É um zig-zag, tá? Formato de U, puxando. Observe que eu estou puxando, eu estou trazendo a tocha. A tocha está inclinada e eu vou fazendo aquele movimento zig-zag em formato de U, puxando. Fazendo todo o preenchimento. Vai ter imagem da poça de fusão também, na posição de topo, que é a mais difícil. Está vendo, pessoal? Agora, fazer aquela limpeza. Vai trabalhar com o processo mix sem gás. Escovinha de aço aí, trançada. Ela faz uma limpeza muito boa. Olha que top, pessoal. Olha essa soldinha toda preenchida. Não deu porosidade na solda. Não deu broca, não deu falha. Não fura. Muito mais difícil você furar o eletrodo. Você fura muito mais rápido, né? Mais fácil furar com o eletrodo. Agora, pessoal, posição de topo. Deu abertura. Deu uma greta ali de 1,5. Quase 2 milímetros de greta. Aqui você vai fazer o zig-zag. Mas você vai trabalhar com a poça de fusão mais no lado ali daquela curva. Uma imagem bacana aí para você ver. Aqui no canal só não aprende a soldar quem não treina. Você tem que treinar também e ver os vídeos aí. Olha, pessoal. Olha os detalhes. Eu vou derretendo ali, controlando o arame. Os 5 milímetros que eu falei com vocês, mais ou menos a distância ali. E vou fazendo o zig-zag, trabalhando mais ali na parte da curva da viga U. Onde tem a curva dela. É a posição de topo. No eletrodo você tem que dar dois ou três passos. Vou fazer um pontinhamento muito bom. Está vendo, pessoal? O preenchimento. Você vai puxando direto. Eu vou fazendo um filete. Não fura. É só você regular a corrente direitinho como eu mostrei para vocês. Aqui eu estou com o 1,5 nessa máquina. Pode ver que eu estou puxando direto o filete. Fazendo o zig-zag. Esse movimento aí. Trabalhando mais em cima ali da curva da viga U. Está vendo? Eu não vou cortar hoje não. Eu vou até o fim para você ver. Quem quer aprender, eu sei que vai observar bastante aí. Essa imagem. A imagem da poça de fusão. A gente aprende bastante, pessoal. Então vai levando. Zig-zag. Trabalhando mais na curva ali da viga U. E jogando para cima ali do outro encontro da viga U. Está vendo, pessoal? Se for rasgar, você pode parar e continuar. Olha o resultado, pessoal. Fiz uma limpeza aqui com a escova de aço. Tirei os respingos. Ela dá um pouquinho de respingo. Mas olha o resultado dessa solda. Ficou mais ou menos ou não ficou, pessoal? Merece o like aí. Compartilha com o amigo que desistiu de soldar com o eletrodo. Tenta com esse processo aqui. Eu te garanto que é mais fácil. Olha a fusão. A penetração do outro lado. Se você gostou, deixa aí o comentário. Deixa o like para a gente aí. A máquina utilizada no vídeo hoje foi a Ecoflux 120C1 da Megatec. É a nova geração do Mix sem gás. Recomendada para chapas aí até 3, 4 milímetros. Mas eu já soldei chapas aí até 6 milímetros com ela. Mostrei e fiz teste de resistência. Todos os links aí da Megatec estão na descrição. Ela é 220 volts. Com porta rolo de arame aí de 1 kg super leve. Vem completinha. Só ligar na tomada e usar. Todos os links aí estão na descrição, pessoal. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo de hoje. Deixa no comentário aí. Muitos vídeos estão saindo do comentário de vocês. Fica com Deus aí. Até o próximo conteúdo. Forte abraço, galera. Tchau, tchau.